Oi, lembra de mim? Sou o Dr. Rafael, o seu conselheiro de segurança. Hoje estou aqui para te apresentar meus colegas de equipe. Juntos, trabalhamos todos os dias pela sua segurança durante o seu tratamento. A enfermeira Florence, o fisioterapeuta Hector, o administrador Fernando, a nutricionista Antônia, a farmacêutica Graça e a técnica de enfermagem Ana. Nosso trabalho é ajudar você para que seu tratamento seja mais seguro e você possa voltar para casa bem e o mais cedo possível. E todos nós agora moramos no aplicativo Safety for Me.